Música Fala galera, beleza? Aqui é o Foguinhos, esse é aqui mais um vídeo para o canal E depois de muito tempo estamos aqui no World Bus Dream Simulator Não para conferir uma atualização, mas para falar sobre a próxima atualização Que faz bastante tempo que a gente não tem novidade de Dead Game Games aqui para o World Bus Um jogo que eu gosto demais, todo mundo gosta dele Mas uma pena que faz bastante tempo que não tem atualização e vou estar falando nesse vídeo Algum motivo específico de não ter sido atualizado e também o que deve chegar em breve para o World Bus Então já deixa aquele likezão, eu estou aqui com o G7800 da Itapemirim E deixa eu dar uma olhada no bagageiro, esse ônibus aqui tem a questão de abrir o bagageiro, né? Eu tenho que achar o lugar que abre isso aqui, eu acho que na verdade ele não tem, né? Eu estou tentando abrir aqui o bagageiro, mas realmente não tem como Mas bora pegar a estrada aqui com esse belíssimo ônibus, galera Vamos estar descendo aqui a rodoviária de Cuiabá Peguei uma viagem com escala lá em Palmas e depois em Erecer, né? Uma viagem bem legal, bem bonita para a gente conferir e também falar sobre o World Bus, né? A gente vai conferir o que veio na última atualização, vou mostrar para vocês Opa! Eita, não! Mas então, galera, bora sair aqui na rodoviária Vamos liberar aqui o cara, nos liberar O guardinha imaginário liberou a nossa saída E bora nessa, galera Opa! Opa! Quase bateu, galera Quase fechou em cima ali, quase fechou O ônibus é muito grande E bora ingressar aqui a rodovia E vamos direto lá para Palmas depois de Erecer E durante esse vídeo eu vou estar falando para vocês O que a D&M Games é a vida de estar preparando de novidade para o World Bus É que é um jogo tão querido, todo mundo gosta E todo mundo sabe que não tem atualização faz bastante tempo Ainda não veio a expansão de mapa para ele, né? Que não veio... Vocês podem olhar aqui, ó Aquela parte que veio lá para o Drive Jobs primeiro Depois para o World Truck E daí a gente imaginava chegar aqui para o World Bus Não veio aqui em cima do mapa, né? Toda aquela região de Picos, Recife e assim por diante Não está aqui no mapa ainda Ainda não veio isso E isso deve sim chegar também para a próxima transição É algo 100% certo que vai estar vindo para o World Bus E muita gente vai perguntar também de ônibus novos Sim, vai vir novos ônibus E também, quem sabe, a oficina Deixa eu parar aqui, galera Na paradinha de ônibus Tem o pessoal esperando Vamos parar aqui, ó Pera aí, vamos dar a rézinha E vamos abrir a porta aqui Bora subir, rapaziada Legal que se ônibus a porta aqui embaixo, ó E onde é que o pessoal vai aqui, ó Onde é que vocês vão? Opa, opa Voltou e foi para a porta certa agora O último vai entrar Conseguiu entrar há tempo Quase ficou aí, galera Quase ficou por aqui Realmente quase ficou Antes de continuar O time vem para a diversão igual eu faço Mas então, como eu vinha falando Vai chegar a expansão de mapa para o jogo, tá? Para o World Bus Na próxima transição dele Que a gente não sabe se chega em janeiro ou fevereiro Mas vai ser a primeira transição do ano da TNAM Games Pelo menos O que tudo indica que seja sim para o World Bus Mas quem sabe Chegue uma transição antes para o Drive Jobs Ou o World Truck Que depois seja a vez do nosso querido World Bus Que daí sim vai vir a expansão de mapa A oficina de customização para os ônibus Com acessórios e também as rodas, né? Não tem o que mudar realmente Eu acho que seria legal mudar a parte interna De questão de banco Colocar algum acessório diferente Mas é certo que vai ter as skins para a gente precisar Como já tem, já mantém isso E também para a gente mudar as rodas dos ônibus Como é lá no Drive Jobs Que lá tem ônibus sim Tem ônibus novo lá Que aqui eu acho que não tem ainda Não sei muito bem Mas acho que não Na verdade todos os ônibus que tem lá Tem aqui no World Bus, né? Tudo certinho isso, beleza? Mas sim vai ter É para a gente mudar as rodas E daí muita gente vai se questionar Se vai vir ônibus novo Eu imagino que sim Vai vir sim um ou dois novos ônibus para o World Bus Eu tenho quase certeza disso Porque a TNAM Games não vai esperar tanto tempo Para atualizar E não colocar algo que seja de ônibus novo Eu acho que sim Para isso atualizar Eles tem que colocar realmente ônibus novo junto Com a construção Para ficar um pacote bem recheado Então mapa a oficina de customização Que é coisa que a gente já viu lá no Drive Jobs Os ônibus de customização e tudo mais O mapa também a gente já está bem coerente E saber porém vai vir para o World Bus Que é um jogo bem legal de ônibus Muito legal De você simular e tudo mais Porque o Drive Jobs é online Então acaba pesando mais O World Bus e acaba sendo mais leve Por conta disso E também a questão Da otimização dos gráficos Que veio lá para o World Trek, né galera? Essa otimização de gráfico Vai vir aqui para o World Bus Foi um jogo muito afetado Com a nova questão de sombra, né? Que veio no World Bus Foi o primeiro jogo que veio Aqueles novos gráficos Então pesou demais Muita gente não conseguia estar rodando Eu até mesmo gravando aqui para o canal Não consegui gravar da maneira correta Estava dando bastante lags e travamentos Então é um jogo que sofreu um monte disso E sofre até hoje Até atualizar Vai ter essa otimização de graficamente Das sombras e também dos céus do jogo, beleza? Também vai ter esse tipo de modificação Para dentro do World Bus, beleza? Então juntando tudo isso Vai também sim vir Um ou dois ônibus novos Quem sabe vem até três Novos ônibus Porque lá para o World Trek Veio acho uns quatro novos caminhões Até vir essa atualização para o World Bus Então quem sabe vem Todo menos um é certo Dois também é certo Quem sabe vem até o terceiro ônibus novo aí Para a atualização do World Bus O modelo eu não sei muito bem, tá? Então também pode chegar sistemas novos Eu sei que muita gente pede Ardualmente para vir O sistema de empresa aqui para o jogo Para a gente ter tipo um lugar Para ter nosso ônibus lá Para a gente poder fazer algumas coisas no nosso ônibus Mas seria bem legal ter um modo empresa Aqui da gente contratar motorista Para rodar pelo jogo E é algo que a Dynamic Games Quer lançar para os seus games Para a gente ter uma empresa A gente gerenciar realmente caminhões no World Trek Gerenciar ônibus aqui No World Bus A gente tem uma garagem ali De colocar motorista para estar trabalhando Eu acho que isso não chega agora Mas deve chegar para 2023 Para o World Bus, né? É algo que seria sensacional demais Algo que seria bem legal realmente De ter aqui para o jogo E galera Vamos ultrapassar esse ônibus aqui Num lugar proibido realmente Mas muita gente vai perguntar Como que seria esse sistema De você contratar motorista De você ter a sua empresa Seria alguns lugares do mapa do jogo A gente tem um lugar ali Para deixar nosso ônibus Parar com nosso ônibus ali Veio que realmente Uma garagem para o nosso ônibus E ali A gente contratar alguns motoristas Pelo menu do jogo Para fazer dinheiro na nossa empresa Para a gente ter ali vários ônibus E não apenas utilizar um ônibus Realmente dirigindo E sim Ter alguns funcionários E esse funcionário Fazer dinheiro para a nossa empresa Eu acho que seria bem legal E acontece muito isso Em questões de companhia De transporte de cargas E também de passageiro Como é aqui no World Bus Eu acho que É algo que a Gnome Games Deveria estudar para colocar Já para a primeira novidade O World Bus chegar a esse sistema Eu acho que seria tipo Fundamental Para melhorar assim Para subir o nível do World Bus Eu acho que seria Bem bacana mesmo ver isso Deixa nos comentários Vocês gostariam de ver Esse sistema de empresa Para dentro do jogo De você contratar um funcionário Para ele engenheir O seu ônibus E você ganhar Todos os ônibus já tem isso Bus Simulator Ultimate tem O novo jogo da Vilex tem Então eu acho que Eles tem que colocar realmente Falta programar esse tema E como os projetos Do World Truck World Bus E um pouquinho Do Drive Jobs Andam entreligados Fazer esse sistema Para o World Bus Dá para lançar lá Para o World Truck Todo mundo vai gostar de jogar Todo mundo vai gostar de Testar e brincar Com esse sistema Que é bem legal né galera Vai ser bem legal esse sistema E olha só o jogo Como é que no vídeo Está bem colorido aqui né Olha só Aqui a gente está chegando A Palmas Palmas é uma região Que tem a Transamazônica Então aqui a estrada Já é um pouquinho difícil E aí Olha lá Que legal né E obviamente galera Com ônibus novo Sistemas novos Otimização E o novo mapa Vai ser bem legal Para o World Bus Mas eu acho que tem que vir Um sistema diferencial Para cá Para o jogo Dar aquele hype Dar aquele boom também E para a gente gostar Porque eu sei que Tem muita gente Que joga o jogo Aqui no canal Todas as gameplays Que eu possui Do World Bus Saiu super legal Uma pena de não ter Tanto público Como o World Truck Da Disney M&M se focou Um pouquinho Para essa reta Final de 2022 Ali para deixar O World Truck Mais atualizado Porque ficou bastante tempo Eles demoraram muito Para lançar a atualização Do World Bus Que teve nesse ano Em 2022 Então por isso Que não saiu Agora para o final de ano Uma atualização do World Bus Porque eles ficaram Muito tempo Devolvendo Papo de 4, 5 meses A atualização do World Bus E ela vem com alguns problemas Que eles tem que solucionar Que já solucionaram alguns Mas falta solucionar alguns bugs A questão da sombra Que pesa demais no jogo Né galera Vamos subir aqui Pegando as curvonas Deixa eu ver Como é que está A situação do passageiro Aí galera Chegando aqui O acesso de Palmas Tem que ser para a PRF Aqui ó O manuzão aqui Da polícia Vamos parar aqui Deixa eu ver se eu consigo parar Na questão do mapa Aqui à direita Olha só Fisição eletrônica Aqui na frente Ali tem uma paradinha Olha só que legal Legal demais Vamos parar aqui Corne Tem muita gente Que se esquece Que aqui no World Bus Tem a questão De você descer Com o seu personagem Tem aqui já esse sistema Foi um dos primeiros jogos Que veio A questão da câmera De 360 graus Na câmera interna E também na questão Do personagem móvel No jogo Olha só que vista legal Para e fora da pista E um tratorzinho Lá trabalhando Mas galera Isso aqui vai ser no vídeo E esclarecendo algumas dúvidas Sobre o World Bus Mais informação Como novidade Concreta De datas Da atualização Vou trazer aqui no canal Pode ter certeza Eu vou deixar um link No aplicativo de skin Para você baixar As melhores skins do World Bus Aqui na edição E também o linkzão Da última atualização Que teve Para você baixar o World Bus Para você que não tem ainda No seu celular Galera Galera Deixa aqui no likezão Se inscreva no canal Manda esse vídeo Para os seus amigos E tchau